Teste som. Tá gravando? Peraí, pode começar? Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Gito Cultural. E hoje eu tô fazendo a vibe blogueirinha de moda. Mentira, não tô fazendo nada. E hoje eu estou homenageando a estação mais bonita do ano. É isso mesmo, gente. Olha, hoje eu tô toda floral, homenageando a primavera. Por isso, tem dica cultural de passeio ao ar livre pra você na cidade mais bonita do Brasil. Por isso, no Agito Cultural de hoje tem dica de show, cinema e muita diversão ao ar livre pra aproveitar a primavera. Solta a vinheta aí, edição. E a gente começa o Agito Cultural de hoje falando dele, o mestre, o rei, Zeca Pagodinho. O Zeca inaugura uma roda de samba com o mesmo clima do seu quintal em Xerém, só que no Jockey Club da Gávea. Neste domingo, ele inaugura uma série de shows no local. E pra estreia, tem a participação de Maria Rita e Pretinho da Serrinha. É mistério, suspense e muita ação que você quer? Então toma, com o filme... Nesse último fim de semana, estreou o filme O Sequestro, com a nossa eterna mulher gato, Halle Berry. Halle Berry, Halle Berry, Halle Berry. E a nossa dica de cinema desse fim de semana é o filme O Sequestro, com muita ação e suspense. É isso mesmo. Estrelado pela nossa eterna mulher gato. Não, acho que mulher gato não, né? Ela é mais assim, é a tempestade do que mulher gato, né? É tempestade. Marcou mais do que mulher gato. Um agradável dia no parque torna-se trágico quando Carla, interpretado pela Halle Berry, vê seu filho Frank, de seis anos, sendo levado por dois estranhos. Sem telefone para chamar a polícia, ela precisa perseguir os sequestradores por conta própria. E a sequência da perseguição é de tirar o fôlego. Confere aí no trailer. Meu son's been kidnapped. Se você for me wait aqui, ma'am, nós vamos fazer uma reportagem agora. Isso é o que todas essas pessoas fizeram. Eles esperando. Eu vou te dizer algo. Como eu falei no início do nosso programa, hoje celebramos a primavera, né? Por isso tem dica cultural de passeio ao ar livre para você, porque é primavera, te amo. Essa mãozinha tem cola. E uma das dicas de hoje é apreciar a vista do Alto do Forte do Leme. A edificação no Alto da Pedra do Leme foi construída no início do século XX, nas ruínas do antigo Forte da Vigia, que era utilizado para facilitar a observação do fluxo de navios da Baía de Guanabara. Para chegar ao topo, é necessário percorrer uma agradável trilha de 800 metros pela Mata Atlântica, com diversos pontos de descanso. No topo, é possível visitar as instalações militares, além da bela vista de Copacabana até Niterói. Outra super dica de passeio cultural para você curtir as belezas da cidade maravilhosa nessa estação são os piqueniques ao ar livre. Você pode fazer piquenique no Mã, no Aterro do Flamengo ou então na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso pegou no verão passado e com certeza neste ano será um grande sucesso. Um passeio gratuito onde você pode chamar os seus amigos, levar a sua família, curtir aquela comidinha gostosa num visual maravilhoso. Aproveite a primavera. Não, ficou muito ruim. Gente, essas foram as dicas culturais deste fim de semana. Muito obrigada a todos vocês que estão acessando os nossos vídeos, compartilhando e fazendo o agito cultural ser um sucesso. Obrigada pelo carinho e pela audiência. A gente volta na próxima semana com muito mais dicas para você. Te convido a se tornar um amigo da Rádio Catedral e ajudar nessa obra de evangelização. E se inscrever no canal da Web TV Redentor. Beijo, bom fim de semana. Até a próxima. É primavera, te amo, meu amor. Traga essa rosa para lhe dar pra lá. Meu estilo assim, blogueirinha fashion, ficou legal? Ficou bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.